Lucas, e aqueles temas mais áridos? Quando a gente fala de medicina, sempre tem temas muito áridos. Em todas as especialidades, a gente tem temas... Bom, você é nefrologista, né? Eu sou o cara mais árido, né? Eu sou um deserto, cara. Então, que recursos que a gente tem para a gente poder trabalhar esses temas que são considerados mais áridos em medicina? Eu vou resumir em um recurso. Vou chamar aqui de criatividade. Por que criatividade? Porque dentro da criatividade, você pode usar tudo quanto é tipo de recursos específicos. Então, quando você pega diversos métodos mnemônicos, né? Então, você pegar um acrônimo, né? Apesar de ser algo aparentemente simples, né? É uma coisa que a gente usa tão corricamente. Por quê? Porque funciona. Funciona. Até coisas um pouco mais, assim, complexas, tipo modelos estruturais. É igual quando a gente vai explicar qual que é a estrutura de um glomérulo, né? Acho que todo mundo já apanhou para entender mais ou menos o que um glomérulo era, especialmente lá atrás, na graduação. Então, o modelo do balão vazio com a mão que vai dentro, a mão, as alças glomerulares, né? O balão aqui, a cápsula de boma com o epitélio visceral e o epitélio parietal. Então, nessa hora, você consegue visualizar aquilo ali e falar, ah, agora eu estou entendendo o que eu estou vendo. É um exemplo aqui tosco, grosseiro, mas que quanto mais você tenta, você se dispõe a trazer isso de forma prática para quem está do outro lado, para o aluno mesmo, mais se atinge ele. E você vai atingir ele com modelos que são replicáveis, que são visualizáveis. Porque para eu explicar como que o podócito se repousa em cima da membrana vasoglomerular, que está em cima do endotélio, que está aderido ao mesanjo, você vê que eu já gastei muita coisa para falar, algo que eu exemplifiquei aqui, que visualmente é bem mais perceptível, né? Então, esse é um exemplo também. Então, analogias, realmente metáforas, tudo que a gente pega lá na literatura, eu brinco isso, cara. Olha para a literatura, cara. Olha para a literatura, que lá eles usam recursos, hipérbole. O que você imaginar que você quando traz para cá, para o ensino, você ressignifica aquilo que você estava passando. Então, são exemplos aqui muito práticos. Eu uso muito isso, por exemplo, dentro da nefrologia, do ensino da nefrologia. Quem já foi meu aluno, para quem eu já ensinei, agora aqui dentro da medicina, a gente está trazendo isso com tudo. É isso aí. Pô, fui... Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Tema árido, tá? Wernicke, vamos lá. Você falou a parte de Wernicke, acabei de gravar a aula. Eu criei o mnemônico, cara. Porque eu falei assim, cara, tá, beleza. É bem simples o tema, são três coisas que o cara tem que saber que o Wernicke apresenta, né? Que é uma oculopatia motora, né? Uma óculomotricidade extrínseca alterada, uma ataxia de marcha e confusão mental, beleza. Mas, o que acontece? Quando eu falo isso, eu falo, é só isso que eu preciso saber desse tema aqui, é uma coisa. Agora, quando eu pego e falo assim, tá, agora, daqui um ano, sei lá, daqui seis meses, você vai ver isso na prova. É só lembrar dos três. Aí o cara chega na prova. Agora, se eu ensino pra ele, cara, eu inventei que é um mnemônico. É Wernicke, ó. O W é de walk, andar, tá, que ser de marcha, walk, walk. O Ni é de nystagmo, nystagmo, que é a principal alteração da óculomotricidade extrínseca. E o Q com C, né, é o C de confusão, cara. Então, pronto. Fechou? Fechou. Cara, o cara toda vez que eu pegar o... Eu não esqueço mais agora, ó. Depois dessa. Aí o cara escreveu, o cara percebeu que é Wernicke, o cara escreveu, acabou, cara. Ele escreveu, acabou. Então, é isso. A ideia é essa, é a gente facilitar. E, cara, não tem certo e errado nessa hora. Tem o que funciona e o que não funciona. É, e minimose, na verdade, esse recurso, né, da minimose, ele definitivamente é a melhor forma que a gente tem de gravar as coisas, né? Tem como. Claro que primeiro você vai entender, né, o tema. Mas, assim, quando você usa esse recurso da minimose, medicina tem muito dessas coisas que a gente precisa decorar, né, cara? Não tem como. Então, não tem o que fazer. Não tem como. Então, quando você usa esse recurso da minimose, você cria um gatilho ali, no seu cérebro que parece que agarra, né? Que o cérebro agarra e não sai mais. É, essa é a ideia. Virar chiclete no asfalto. Uma coisa, o especialista tá falando do que ele faz no dia a dia. Ele não tem que usar a minimose. Agora, outra coisa é o cara que é generalista e tem que performar bem numa prova. Ele precisa usar a minimose. É óbvio, a gente não... Não somos todos nós que temos uma memória aí de HD, né? Na verdade, a maior parte de nós não tem. Não tem, não tem. É. E tá tudo bem, assim, somos humanos. Agora, você tem que se ajudar. E se você tem alguém que tá do lado de cá tentando te ajudar, trazendo simplificações disso, né? No melhor sentido da palavra, não é super simplificação. Não é emburrecimento, não. É organizando isso aí de uma forma que você realmente leva pro longo prazo. Cara, é o que você precisa. Com certeza, com certeza. E tem vários. Sabe que, assim, em todas as aulas tem mnemônico, assim, de todas as especialidades. Na Uru, né? Tem um mnemônico que a professora usa que é assim. Homem tem câncer de próstata. Cara, parece uma coisa boba, né? Sabe? Homem tem câncer de próstata. Ainda bem que é homem, né? Ainda bem, né? Não, é porque a hiperplasia é na zona de transição da próstata, que é o que cai na prova, né? H, homem, tem. Hiperplasia, H, de homem, né? Tem. Aí é a zona de transição. Câncer de próstata. O câncer é na zona periférica da próstata. Fechou. Então, fechou, sabe? É uma das coisas básicas que cai de câncer de próstata, é isso. Onde que dá hiperplasia? Zona de transição. Onde que dá o câncer? Na zona periférica, né? Pronto, meu amigo. Então, aí, deu, acabou. Sabe a teoria? Sabe a teoria? Pegou o mnemônico. É isso aí. Então, eu acho que, realmente, pra gente aprender medicina, cada vez a gente tem caminhado mais, né? Obviamente, isso não vai prescindir, né? De você estudar a fisiopatologia, de você entender, né? Mas, depois que você entende, o mnemônico ajuda você a amar. Ele vai te ajudar a recobrar, né, cara? É isso. Que é o maior dor nossa, né? Porque, quantas vezes... Pô, Jardim. Quantas vezes que você já não pegou e estudou lá a minha parte lá da nefrologia, lá, nos seus tempos remotos, né? Você falou, cara, entendi tudo, cara. Passa uma semana, irmão. Você esqueceu tudo. Então, recobrar, não é que é tão importante quanto. Às vezes, é até mais importante você focar em como recobrar o conhecimento do que em como adquirir. Como adquirir é crítico, mas todo mundo faz essa parte. Agora, recobrar é essencial. Só presta o que você recobra. Aí, mnemose e todos os outros recursos aqui que a gente tá falando, de storytelling mesmo, é a parte de analogias. Cara, aí é que vem o Tchan. E é por isso que a gente traz tanto isso pra nossas aulas. E fica, né? Parece que é uma coisa que fica. Fica até na gente, né? Eu vou te dizer que até hoje, as coisas do vestibular, cara, tem... O que eu usava, a mnemose, né? O que o professor me ensinava, ainda tá. Sabe assim? Você tá querendo tirar, mas não sai, cara. O Deus vê tudo da física ali. As fases da meiose, da biologia lá, cara. Não tem como, cara. Levei Zumira passear de dia, né? A famosa Zumira. A famosa Zumira. A Zumira nunca vai embora. Então, assim... É isso aí. É, você vai olhando ali e você... Cara, você grava, né? Uma coisa que fica pra sua vida pra sempre, né? E é o que a gente quer. É o que a gente quer. Esse é o nosso trabalho. Muito bom. Excelente. Excelente, cara. Quais são as partes dessa conversa nossa aqui que vão permanecer por mais tempo com você? Bem, a gente já falou muito aqui de storytelling, da parte emocional e tal, mas tem outra parte que é a parte... É um... Obrigado.